Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Meu nome é Matheus, sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje galera, eu quero trazer pra vocês mais um vídeo de hunt, né? Só que agora é uma hunt aqui em Carlin, né? Pra variar um pouquinho Então, eu vou mostrar pra vocês uma hunt de hotworm aqui em Carlin, tá? Eu já mostrei uma hunt de hotworm em Venor, uma em Thais e agora tem aqui em Carlin também, tá? Então, dependendo de onde você quiser ir aí, quando você vier pro continente main, né? Principal aqui, dá pra você ter algumas hunts diferentes pra caçar, beleza? Então, eu tô aqui no DP, tá? De Carlin, e a gente vai fazer o seguinte caminho Me segue aí, que vai ficar bem tranquilo, tá? Então vamos lá Eu vou descer aqui, ó, nesse bueiro, logo de frente o DP Vou vir aqui pra baixo, ó, aqui tem umas bugs, bem tranquilo, tá? A gente pode ir matando elas, se vocês quiserem A gente vai descendo aqui Vamos chegar aqui perto dessa escada Vamos descer aqui Toma cuidado aqui que tem alguns slimes, tá, pessoal? Dependendo do seu nível aí, você não aguenta Vamos cruzar pra cá Vamos vir aqui, ó, contornando aqui Beleza? E vamos descer aqui nesse buraco, tá? É... Eu vou abrir o minimap aqui pra mostrar pra vocês Então a gente estava aqui, então a gente desceu, tá? Desceu aqui, viemos pra cá, cruzamos aqui, fizemos a volta e paramos aqui, beleza? Quem baixou o minimap com as minhas marcações lá, que tá no meu vídeo, aqui no meu canal Já viu aqui, ó, que tem uma marcaçãozinha aqui, tá? Então é só descer aqui E olha só, já começou aqui, ó, alguns hotworms, tá? Então, vamos matar o hotworm aqui Matar esse e vamos vir aqui, ó, pra esquerda Aí agora, galera, vai vir uma hunt muito boa, tá, ó Descendo aqui, ó, vocês podem ver que já vai começar a vir vários hotworms Olha isso A hunt é muito boa, tá, galera? Muito boa mesmo Principalmente rapid respawn aqui É... Ou XP em dobro aqui Vale muito a pena, ó Vocês podem ver que já tem bastante hotworm aqui, ó É... Mais uma vez eu tô aqui com o hunt analyzer, né? A hunt analyzer não, desculpa A XP analyzer e loot analyzer Pra gente ver um pouquinho aqui, tá? Sobre o XP que vai dando por hora aí pra vocês, tá? Hunt super tranquila, galera Super tranquila mesmo, ó Dá bastante food Vocês não vão precisar sair por causa de food É... Super tranquila também Pra vir com o supply, tá? É... Dependendo do nível, claro Os hotworms vão bater bastante Mas é só vocês irem controlando aí a situação, tá? Então, ó Dá pra fazer uma rotaçãozinha aqui bem tranquila Hotworms geralmente dão bastante dinheiro, né? É... Food e dinheiro Ó, tem mais um lugar de descer aqui Vocês podem ver que tem bastante hotworms Já matou bastante Ó, tem mais hotworms aqui, galera Ó, aqui já tem carrelworms Então talvez seria interessante tomar um pouco de cuidado Dependendo do nível aqui, tá? O carrelworm não bate muito Mas ele é um pouquinho mais forte que o hotworm normal, né? Então dependendo do seu nível Pode ser que passe algum perrenguezinho aí no começo, tá? Mas pra quem é mage, né? Druid, sorcerer, paladino Pode ser que fique mais tranquilo aqui, tá? O Knight sempre tem aquele probleminha, né? De bater de perto Mas dependendo dos skills E da... E do set Pode ser que se dê bem, tá bom? Olha só, galera Belongs Corrin, né? Então tem uma... Uma huntzinha de Corrin ali também, né? Então... Mas a gente vai focar aqui na de hotworm, né? Então, ó, vocês podem ver Tem carrelworm, hotworm Esse segundo andar aqui É muito bom também Tá vendo, ó? Sempre, né? É... Bata correndo Acho que é melhor Aí aqui, ó, galera A hunt vai até pra lá Lá pra cima, né? Eu vou voltar aqui Pra gente ir lá no... No andar de cima onde a gente tava Pra ver o outro lado, né? Tem um pouquinho mais de... De hotworm também ali Então, só pra vocês terem uma noção geral aí Da cave E verem quanto... É... O quanto ela é boa, tá? Então, ó Mais um hotworm aqui Aqui pra mim já tá batendo 26k a hora Então, muito bom Dependendo do nível aí Vocês vão conseguir upar aqui Em uma hora bastante, tá? Deixa eu subir aqui Pra gente poder Analisar ali direitinho O outro lado ali, né? Um pouquinho mais acima E vocês podem ver que já tá, ó Já tá vindo mais hotworm Já tá... O respawn já tá voltando Então, se vocês quiserem O andar de baixo E esse de cima aqui Vocês não vão quebrar o respawn Dependendo do nível de vocês Vocês vão conseguir matar aqui Numa boa E conseguir aqui Um XP muito bom, tá? Essa hunt aqui, galera Eu não vou dizer que ela é esquecida, tá? Porque tem algumas pessoas Que ainda lembram dela Mas é uma hunt muito boa aí Eu acho que não vem tanta gente Assim também não Aqui, tá? Ó, eu vou subir mais pra cá É, peraí que eu tô sem mana Aí, ó Mais hotworm aqui Aí, acabou Bom O forte, né? Dos hotworms É o gold, né? Assim, eles dão bastante gold, né? E comida Então Sem comida E sem gold Vocês não vão sair daqui, né, galera? Eles dão mace também Né? Esses itens Dá pra vocês fazerem bag loot Se vocês quiserem Ó, se a gente vir pra cá Tem mais aqui E mais um Aqui pra baixo E outro aqui Beleza Vamos ver esse localzinho aqui De subir Deve ser no andar de cima, né? Provavelmente Ah, tem uns trolls aqui, ó Então Vou descer aqui E me manter aqui Então, galera Essa daqui é a hunt, né? É uma hunt muito boa De hotworm Eu acho que é uma hunt Que vale a pena Fazer, tá? Ela é uma hunt Que vai dar pra vocês aí Um XP muito interessante Dá food Dá gold É Tem esse Esse menos dois ali, né? Que a gente consegue caçar Aí uns Carroworms E hotworms também Ahn Não é o intuito do vídeo Mas se vocês quiserem Se aventurar aí Nos Corens ali Também Tem um Coren ali Vocês viram na placa, né? Então Acho que é uma hunt Muito, mas muito interessante mesmo Aí Pra níveis baixos, né? Eu aconselho aí Do nível Nove Dez Oito também Mas Acho que nove Dez Já tem um pouquinho Mais de mana Um pouquinho Mais de De vida, né? Já ajuda bastante aí Ahn Principalmente pra poder Passar pelos slimes ali Caso tenha Né? Algum Então eu vou descer mais uma vez Aqui pra gente dar uma olhada E olha só Já tem hotworms aqui Os Carrying Os Carryingworms Da mesma forma do hotworm É só ir atacando Né? Andando Que dá certo E eles dão muito mais gold Vocês estão vendo? 32 de ouro Eu vou subir mais um pouquinho ali Só pra gente poder Ó Já vai nascer outro aqui Ó Vamos ver aqui Beleza Já matei Então bora subir aqui Só pra gente poder Ver um pouquinho mais aqui Da De quanto a gente pega De XP hora, né? Ó Tá batendo 35k, galera Acho que é um É um número muito bom aí Ainda mais se Se focarem na hunt Fizeram a rotação certinha Fica muito Muito, muito, muito bom mesmo Deixa eu vir pra cá Ó Aqui já tem mais Carryingworm Ó 28 de ouro Mais um Então aqui pra cima, galera Ela é mais focada em Carryingworm Tá vendo? Deixa eu puxar algum daqui Não tem E deixa eu ver pra cá Ó Aqui tem hotworm Dois carryingworms Então o bom é que vocês conseguem ver aí Quantos bichos tem na Na cave toda, né? O que vocês vão caçar O que vocês precisam Se atentar já Então já desbravei aqui Pra vocês poderem ver E fazerem as anotações De vocês, né? Então agora Deixa eu voltar Ali pra Pro andar superior Ó Tá batendo 44k hora Tá batendo 44k hora, né? Galera Brown mushrooms, né? Bem levinhos Bem baratos Beleza Subi aqui Vamos voltar aqui, ó Vá tá esses hotworms Beleza Beleza Vamos vim pra cá E olha só Como é que já tá aqui, galera Eu não parei de atacar Um mob Sequer Dá muito Mas muito respawn Aqui, galera Olha isso aqui É absurdo Isso porque Eu tô nível 34k Se eu tiver esse nível Mais baixo Como é a recomendação Dessa hunt Vocês não vão quebrar Esse respawn, galera Vocês vão adorar Isso daqui Essa hunt aqui É melhor ainda Do que a de A de Thais A doce Entitempo Subi aqui Aqui a gente sabe Que já tem Dois hotworms, né? Beleza Vamos vim aqui pro lado Ó Quase batendo 50k hora, galera 50k hora Numa cavezinha De hotworm Muito, muito bom E o caminho Também super tranquilo A única coisa ruim Aqui é ficar atrapado, né? Esses mobs aqui São de boa Caso tenha pecar Aí vai ser um pouquinho Mais complicado Mas nada que vocês Não consigam se resolver, né? Subi aqui Pra ficar mais fácil Mostrar o segundo caminho Pra vocês Vim pra cá Subi essa avenidazinha Aqui E estamos aqui No DP Novamente Bem tranquilo, né, galera? Então é isso Que eu queria trazer pra vocês Uma huntzinha de hotworm Aqui em carne Muito boa Eu aconselho demais Ela pra quem é nível baixo Tá? E espero que vocês tenham gostado Tá bom, galera? Muito obrigado Valeu por tudo Por acompanharem Deixa o like Compartilha aí Com quem tá começando a jogar Com quem tá precisando Dessas hunts, né? E qualquer coisa Só deixa na aba de comentários Valeu E até a próxima Tchau, tchau